Meus queridos, nós estamos aqui no Acamp 2020 da Igreja Ministério Liberdade Cristã Pastor Wilker Dantas, aqui em Brasília, no Novo Gama Queridos, está uma bênção, olha só, muita gente abençoada, uns 200 pessoas aqui nesse retiro E nós, LPD, Libertos por Deus, estamos aqui também trazendo uma mensagem de edificação Uma mensagem de transformação, uma mensagem que realmente vai impactar os corações Na proposta da libertação que Deus faz, na libertação da homossexualidade, libertação das drogas Libertação dessas coisas que realmente estão prendendo as pessoas e levando a morte Então eu quero falar pra você o seguinte, Deus está fazendo coisas grandes, gente Você é o nosso ajudador, Deus está usando você pra ajudar o Ministério Liberdade por Deus Por favor, faça sua contribuição, nós estamos realmente precisando muito, muito, muito Nós estamos aqui com o Diego, o Diego é um extravesti Nós estamos desde ontem com ele, pra que ele venha receber de Deus, pra que ele venha receber do Senhor Estarei o meu amor, glória a Deus Bom, vem cá, eu estou aqui falando com o povo de Deus que nós estamos aqui no Acampi, do Ministério Chó de Santo E estamos investindo em vidas, trazendo o Diego pra poder... Trazemos o extravesti, quarta vez que a gente resgata ele das mãos de Satanás Verdade Que a gente tem que ajudar eles, ainda que eles caiam, a gente pode desistir não É Viu? E ontem eu fui na casa do travesti que conviveu comigo, foi preso junto comigo Meu Deus, foi forte Vivia nas drogas comigo, debaixo dos bueiros, garagens e túneis em Brasília Nós resgatamos ele pra Jesus Ele vai... Olha o que eu digo Vem cá, Diego Vem cá Aparece aqui porque tua vida tá falada Lindo Tá, sua vida tá falada E pro mundo você vai voltar, mas não Olha aqui que precioso Amor da nossa vida, irmão Não, não deixa não Enche ele de tapa Não é só você Dá tanto murro nele assim, ó Mas pro mundo ele não volta Não é só você falar, Jesus te ama e pronto Você quer acolher, quer abraçar, tem que amar Tem que trazer pra perto de Jesus Gente, e nós precisamos que você abra o seu coração E ajude o Ministério Libertos por Deus Deus abençoe você Abençoe essa obra Em nome de Jesus Deus vai abençoar você E eu vou falar muita coisa aqui do Acamp A gente vai estar colocando vídeo, o que vai estar acontecendo Vai ser bom demais Nós precisamos de ajuda Ajude a gente, tá bom? Ajude a gente a resgatar travestis pra Jesus Ajude com pouquinho que você puder Você não faz ideia do amor de Deus pela sua vida E por esses rapazes travestidos nas ruas Viu? Vai ver o vídeo da ofertinha Que a senhorazinha me deu Uma ofertinha pra me ajudar A senhorazinha foi na casa dela e pegou uma ofertinha Pastor, eu vou dar pra você uma ofertinha E me deu dois reais E eu chorei na hora De tanta alegria De ver o amor de uma pessoa por uma obra Imaginem você que pode Tanto que você pode Abençoe a nossa vida Beijo no coração Deus abençoe Beijo no coração Tchau 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 Tchau